Em que candidato você pretende votar para o prefeito? O prefeito vai votar no João Zunfélix. No João Zunfélix? O anterior, né? Foi prefeito, já. A gente está apoiando o candidato Ribio. Se você não fosse... Como você não vai votar no Ribio? E vocês estão fazendo trabalho para quem? Para ele? É a pesquisa para ele? É a pesquisa que a gente está fazendo. Para o Instituto Galax. Aí se você não fosse votar nele, o que ele poderia fazer que você disse assim, não, se ele garantisse que fosse fazer isso, ele ganharia o meu voto. Ele sendo apoiado pelo atual prefeito, infelizmente... Não, ele está desvinculando. Até porque todo mundo está rejeitando devido a isso. Ele sendo apoiado pelo atual prefeito, infelizmente... Justamente, ele está saindo porque ele estava percebendo que o que ele fez não agradou a população. Então ele não quer, ele quer o que o povo quer. Se ele lhe garantir, eu vou fazer isso, isso, isso e ele realmente fazer. Você poderia mudar seu voto? Não. Então a gente está nesse mutirão e a gente está explicando que ele está se afastando de toda a gestão atual. Porque ninguém, ninguém está aceitando. Então foi o que ele dizem. Infelizmente, eu acho que ele não vai conseguir se afastar não, porque ele é o candidato do prefeito. Pois é, que ele está a educação de toda a gestão do Paulo. Então ele é candidato do Paulo. Pois é, e aí ele está fazendo isso, de querer se afastar pelo fato de o povo não aceitar. Mas realmente é difícil, viu? Ele se desligar do Paulo. É, a maioria do pessoal está falando isso. A gente está vendo que está muito difícil, realmente. Vai ser muito difícil ele se afastar. E até o Paulo anda com ele em todo lugar, carregado, caminhado. É impossível. A gente agora com essa... Porque, na verdade, o último prefeito que fez muito para o Campo Maior foi o Joãozinho. Por isso que o povo está acreditando nele. Inclusive, esse aqui, tudo foi ele. Galpão, essas coisas aqui, calçamento aqui atrás, tudo foi ele. Todo mundo tem uma aprovação muito grande, né? Por ele. Ele trabalhou muito mesmo e o povo está acreditando que ele vai continuar fazendo de novo. Pois é, é isso que ele está querendo fazer. Se ele se afastar e fazer, não me fico doer para o Campo Maior. Porque o Paulo teve tudo para fazer, né? Teve governo federal, governo estadual, municipal, não fez. E o Joãozinho só era ele. Não tinha um apoio do governo estadual ou federal e fez muito mais do que o Paulo, ó. Meu beijo. Bom dia. Muito obrigada. Obrigado você, viu?